Música Pode seguir para as bandeiras, vem rapidinho Música Oi a nós, por paz do céu, adeus Mãe Deus está nesse lugar É a senhora da madrinha Mãe Deus vai te abençoar Rapidinho para as bandeiras, vem pra frente Porque tem que viver de abanço Mãe Deus vai te abençoar Mãe Deus vai te abençoar Música É que nós somos dois aí, eu te convivei, meu Deus Não todos cabem, não podem ir Música 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 Música